A nossa equipe de reportagem trouxe a conhecimento da população de Pontes Lacerda a história do Abner dos Santos. Ele que precisava passar por uma cirurgia, pois infelizmente estava com problemas de saúde. Nós viemos aqui, falamos com a mãe e retornamos para saber qual que é a situação, como que ficou todo esse tratamento, até porque uma rifa também estava sendo feita para que pudesse ajudar no tratamento do Abner. Junto comigo está a Keila Frazão, que é a mãe do Abner. Keila, como que está todo o andamento, aconteceu a cirurgia, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo no momento com o Abner. Graças a Deus o andamento foi um sucesso. A população abraçou a caos juntamente comigo, junto com as rifas. Houve várias doações. Eu quero agradecer nesse momento a toda a população lacerdense, a população de Vila Bela e região, que abraçou essa caos junto comigo. E meu filho está hoje com oito dias de operado. Graças a Deus está se recuperando bem. O médico tinha passado, como eu já tinha explicado, que ele ia tentar fazer uma correção, mas não teve jeito de fazer essa correção. Teve que retirar um pedaço do canal da ureta dele. E ele passou a usar um catéter agora no rim. Esse catéter não é coisa assim complicada nem arriscada, mas porém tem uma certa importância de a gente ficar com um cuidado maior sobre ele. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente está fazendo acompanhamento agora praticamente mensal. Vai ter que ficar indo toda vez agora em Cuiabá para poder olhar. Foi assim... Eu não tenho palavras para agradecer a população, agradecer o que foram feitos pelo meu filho. Porque até hoje a consulta do SUS não saiu, ainda continua da mesma maneira. Não consegui resultado pelo SUS. E como eu já tinha dito, eu pedi ajuda para a gente ir pelo particular. E Deus abençoa que deu tudo certo. Conseguimos fazer essa cirurgia. E o Abner está super bem. Quem tiver interesse de vir, conhecer o caso, ver melhor como que ele está, ver o aparelho que ele está usando. Minha casa está de portas abertas, como já veio bastante gente para olhar os exames, olhar tudo o que a gente estava fazendo. Veio pessoas aqui, fizeram orações, trouxeram as doações aqui até a minha casa. E eu tenho só a agradecer. E quem quiser continuar vindo para poder acompanhar a gente mais de pertinho, a casa está de portas abertas para receber todos vocês. Um momento é de agradecimento até porque aqueles que não fizeram a aquisição da rifa, de outras formas, também ajudaram. Principalmente no caso da rifa, como que ficou? Então, a rifa a gente fez o sorteio e Deus foi tão maravilhoso que pessoas de fora, um cara dos Estados Unidos comprou, um cara de Minas Gerais comprou. E eles foram ganhadores e a gente ligou para eles e eles redoaram novamente os prêmios, que foi a nuvilha e uma bezerra. E assim, nossa, foi maravilhoso. O doador da nuvilha doou novamente e a gente vai tentar vender agora para poder arrecadar mais dinheiro. Porque a quantia que a gente arrecadou não deu para mim pagar toda a cirurgia, não deu para cobrir. Mas, porém, me ajudou muito com os gastos que eu tive em Cuiabá. E vai continuar me ajudando porque agora, durante esses próximos 90 dias, a gente vai ter que fazer acompanhamento direto com ele lá dentro da cidade. E, inclusive, a gente vai começar a trabalhar com mais rifas, de mais doações que foram feitas que eu não tive tempo de fazer o sorteio antes da cirurgia. E a gente vai continuar trabalhando. O doador, quero agradecer os que ganharam, que é o senhor Denis Andrade, da cidade de Minas Gerais, que ele foi o ganhador da nuvilha. Muito obrigado, que Deus abençoe por ter redoado novamente. Agradecer o senhor José Rodrigues, que foi o ganhador da bezerra, que também foi um amigo nessa hora para a gente. Agradecer a senhora Maura Silva, que foi a ganhadora do look. E agradecer o Linelson Martins, que foi o ganhador da sexta. Esses foram os quatro ganhadores, né? E que Deus abençoou, assim, que nos ajudaram tanto a comprar quanto a vender também. De certa forma, agora vocês respiram mais deviado. Nossa, com certeza. Agora a gente pode dormir mais tranquilo, com o coração mais calmo, porque antes estava angustiante ver meu filho naquela situação. Infelizmente, o médico não deixou a gente cortar a cefalexina, porque o risco de infecção agora é um pouquinho maior devido a ele estar aberto. Mas, porém, a gente sabe que agora já é uma coisa que está encaminhada, que está fora de risco, fora de perigo. A gente já está bem mais tranquilo.